É fim de semana Vem comigo, meu bem Hoje temos moda na mansão Vamos dançar e curtir a noite até o dia amanhecer Amanhã te não anotei, também vem Vais conhecer os meus amigos e a família esta noite é Tira o pé do chão, vem minha paixão Deixa-te levar neste lindo som de sedução Tira o pé do chão Oh, minha paixão é Deixa-te embalar neste ritmo de sedução Vem cá na passada, me tarracha e rebola Vem cá na passada, me tarracha e rebola Vem cá na passada, me tarracha e rebola A festa está muito linda Olha o meu amor, olha os meus amigos, olha bem como estou feliz Amanhã te não anotei, também vem Vais conhecer os meus amigos e toda a família esta noite é Tira o pé do chão, vem minha paixão Vem cá na passada, me tarracha e rebola 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 É fim da semana, é fim da semana, é fim da semana, é fim da semana